A CIDADE NO BRASIL 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 Aliás, vamos fazer um pequeno parênteses e mostrar como é que o Marcão como é que a técnica do Marcão de capturar esse caranguejo de Ribeirão Bom, pessoal, vamos ver agora aqui qual é a técnica do Marcão de pegar esse caranguejinho de Ribeirão aqui que é excelente isca pra piava Pode puxar o covo aí, Marcão Vamos ver se deu uma boa coleta dessa vez Você colocou ontem? Esse covo aqui, ele só coloca milho verde dentro do covo milho verde com sabugo, sem sabugo e deixa aqui no Ribeirãozinho esse lugarzinho Nossa, tem caranguejo aqui demais Olha, pessoal Olha o que tem de caranguejo Não, mas é demais Tem quantos aí? Uns 50, 60? É muito caranguejo Tem muita isca Se pegar tudo isso de piava Vai ter que gastar muita linha Vai aí, pessoal Milho verde no sabugo Coloca dentro do covo Mas de um dia pro outro Ele colocou ontem à noite o covo Aqui já encheu de caranguejo É muito caranguejo É muito, muito caranguejo mesmo Acredito, inclusive que como elas sobem por todos esses riachos Ribeirões, pequenos rios Como tem caranguejo em todos eles Ela é uma isca especial Por causa disso Ela já está acostumada Normalmente a se alimentar com esse caranguejo Bom, pessoal Vou mostrar pra vocês agora Como é que os amigos aqui de Paraibona Montam a tralha, o anzol, a chumbada Tudo pra pescar com isca de caranguejo Eles fazem uma... Eu vou até mostrar aqui no fundo escuro Pra ficar mais fácil Eles fazem uma pernadinha com linha Onde eles prendem dois anzóis maruceigos Número 12 Depois dão um nó Uma laçada dupla Duas laçadas Pra ficar essa parte aberta Assim, essa laçada aberta Vocês vão ver que é pra facilitar a troca De pernada Da hora que você tem que iscar E na linha Na linha Na linha principal O que que eles fazem? Põe uma chumbada oliva Uma miçanga E fazem essa outra laçada aqui Tá certo? Se não tiver miçanga Também pode usar um pedacinho de palito de fósforo E atravessar ele no meio do nó A função dessas duas laçadas é a seguinte É que pra você iscar o caranguejo Você precisa enfiar a linha por dentro dele Como vocês vão ver já já Então enfiou a linha E escou o caranguejo Depois é só passar aqui por dentro Tá certo? Passa por aqui E faz o que a gente chama de um engate rápido Tá certo? Na hora que for iscar de novo É só voltar por dentro Do mesmo jeito Tá? E vir por aqui Que a gente solta a laçada Então agora vamos ver como é que isca o caranguejo Aliás Eu vou pedir pro Marco mostrar Porque eu vim aqui pra prender É a primeira vez que eu peço preágua nessa modalidade Então o Marcão é especialista Ele vai mostrar Marcão, por favor Mostra pros amigos dele Eu peço companhia Qual é o procedimento Primeiro tem que ter uma agulhinha Que nem essa de crochê Aí pra ser Uma fisguinha É Você ranga a perna dele Tá Tira o ferrão Tá Tira a casquinha dele Porque a casquinha ele tá vivo Então ela tá firme Você jogou na água ela faz isso Tá Ela pega na casquinha Você não acha nada Ah, entendi Entendi Ela vai puxar pela casquinha Você perde a ferrada É Eu tenho fio aqui ó Tá Passa Tá aí a linha Pega a linha Opa, pera um pouquinho Vai Puxa aqui ó Tá Aí você Arruma o sol Entre a casquinha E a carninha dele Ah, perfeito Ela sempre vai morder por aí Sempre vai morder aqui Tá E aí é que entra A outra laçada aqui né Aí você pega A linha Tá Coloca aqui ó Perfeito Tá pronto Tá pronto Olha ó Chumbada O engate rápido E o caranguejo Agora o negócio é aprender a ferrada Tem mais alguma sete, Martão? É, depois pra tirar é só Tá, tá certo Só voltar Só voltar e Assim Então vamos ver como é que é Olha pessoal Essa pescaria é super interessante Tem piava aqui de até 3 quilos hein Vocês vão ver como tem piava bonita Tchau